Olá pessoal, tudo bem? Que alegria imensa estar aqui conversando com você que segue as redes sociais do AprovaConcursos. Eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de língua portuguesa aqui no AprovaConcursos e estou aqui com uma missão importantíssima, levar até você as descobertas feitas pela equipe sobre os temas mais cobrados no concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. Mas não farei isso sem antes perguntar se você já está inscrito no canal da AprovaConcursos. Está? Não está? Porque se está, parabéns! Se não está, o que você está esperando? Se inscreva no canal, clique no sininho, ative as notificações e aí você recebe de primeira mão todas as novidades que a gente tem trazido às mídias sociais da AprovaConcursos e vai ficar super afiado, super informado em relação aos concursos que acontecem pelo país. Agora que eu já dei o meu recado, não se esquece, hein? Se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Vamos falar sobre o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. A última prova foi realizada pelo Instituto OCP. Esta vai ser feita pela IDECAM, uma banca que tem surgido aí no cenário dos concursos públicos, chamou atenção, ficou famosinha, viralizou. Quando durante a pandemia distribuiu álcool gel, bombonzinho, foi assim muito fofo o que eles fizeram. Mas não é só isso. Essa banca que fica no Distrito Federal tem apresentado um bom trabalho na elaboração de questões e na construção de provas em concursos espalhados pelo país inteiro. Olha só as informações que nós levantamos sobre a banca IDECAM. Vou compartilhar a minha tela com você. Essa banca, como eu disse, fica no Distrito Federal e tem apresentado, que a gente já pôde perceber, provas com questões de enunciados mais enxutos. Em relação ao grau de complexidade, é sempre diversificado. Então você vai encontrar, existem bancas, por exemplo, que são medianas. Então você tem uma seleção de questões, na sua grande maioria, de grau de dificuldade mediano. IDECAM não. Tem uma variação, questões fáceis, questões medianas e questões mais complexas. Mas o que nos chamou a atenção em relação ao estilo dessa banca é justamente o fato de os enunciados serem geralmente mais enxutos. Isso representa um ganho para você. Por quê? Porque você ganha em tempo. Afinal de contas, enunciados mais enxutos, menos tempo de demanda para a leitura das questões. Em contrapartida, não posso deixar de alertar você sobre o seguinte. Mesmo havendo enunciados mais enxutos, fique atento, muito foco, muita concentração para a leitura dos textos presentes nas provas. Porque essa é uma tendência, especialmente em provas de língua portuguesa. Mais textos, uma diversidade maior de textos, para cobrar ainda mais a competência leitora do candidato. O que acaba sendo um grande diferencial. Então, embora os enunciados sejam mais enxutos, cuidado. Precisa de muita atenção para não se perder na leitura dos textos. Então, como eu disse, é uma banca que está em projeção, que está em ascensão, melhor dizendo. Está fazendo um bom trabalho. Vale muito a pena a gente ficar de olho. E eu tenho certeza de que você, que vai prestar o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, vai fazer uma excelente prova organizada pela IDCAM. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre a banca, vamos ao que nos interessa. Vamos falar sobre os temas mais cobrados nas diferentes áreas do concurso do Corpo de Bombeiros Militar. E eu vou, de novo, compartilhar a minha telinha com você. Pensando no concurso aí do CBM, do Espírito Santo, na disciplina de Física. Olha que eu nunca fui uma expert em Física, mas me virava bem, dava para o gasto. O que acontece? Quando você pega o inventário, você tem uma lista imensa de conteúdos. E é óbvio que você, na hora de organizar o seu estudo, vai se apegar a todos esses conteúdos. Mas nós aqui fizemos um levantamento, dentro dos conteúdos do inventário, quais são aqueles que se fizeram presente nas provas de maneira mais recorrente? Para quê? Para te ajudar. Então, em Física aparece mais óptica geométrica, eletricidade e magnetismo e mecânica. Esses são os tópicos dentro dos conteúdos de Física mais recorrentes nas provas organizadas. Para concurso do Corpo de Bombeiros Militar e, agora, pelo IDCAM. Já em Matemática, os pontos mais presentes. Teoria dos Conjuntos, Funções do Primeiro Grau, Funções do Segundo Grau e Porcentagem. Então, dentro do teu inventário, fica de olho nesses tópicos, porque, com certeza, a probabilidade de eles aparecerem na sua prova é bastante grande. Pensando na disciplina de Química, o que mais aparece? Química geral, soluções e substâncias e propriedades. Então, gruda nesses assuntos, você tem que mandar muito bem nisso. Assim como em Biologia, precisa estar atento à Biologia Celular, Anatomia e Fisiologias Humanas. Cuidado com esses pontos, são os mais presentes. Na linda língua portuguesa, desculpa, pessoal, não posso deixar de puxar sardinha para a minha área. Questões estão surgindo sempre envolvendo compreensão e interpretação de textos, relação de coordenação entre orações e entre termos da oração, isso é um ponto importante da sintaxe, mecanismos de coesão textual, não tem prova que não cobre isso, figuras de linguagem, especialmente os recursos utilizados para enfatizar as mensagens nos textos e concordância verbal e nominal. E para fechar, na disciplina de Geografia, o que tem se visto de forma muito recorrente, Meio Ambiente e Geografia Geral. Esses são os assuntos, os temas mais cobrados quando a gente olha para as últimas provas. Para fechar essa nossa conversa em relação à língua portuguesa, sobre questões de língua portuguesa em concursos públicos, já que eu estou aqui e já que esta é a minha área. Você precisa estar muito atento ao seguinte, quando nós falamos de língua portuguesa em um concurso, nós estamos falando essencialmente de leitura. Então, o que nós temos percebido é que a interpretação e a capacidade de inferência são exigências muito presentes e você precisa trabalhar bem com isso. Inferir significa, a partir do raciocínio, deduzir, chegar a uma conclusão. Então, tem muita interpretação e tem muita inferência nas provas. Assim como as regras gramaticais também se fazem igualmente importantes. Fique muito atento aos enunciados, porque mesmo enxutos, eles precisam ser claros e você precisa entender o que eles estão querendo dizer. Como é que você vai dar uma resposta correta se você não entendeu o que está sendo perguntado? Então, foco nos enunciados para você entender a questão e conseguir dar uma resposta que seja correta. Além disso, avalie as alternativas, cada uma delas, com bastante calma. Por mais que o tempo seja um fator de avaliação em um concurso, você tem tempo, isso é importante. E, cuidado, as provas, ultimamente, reiterando, elas têm aparecido em diferentes bancas, com muitos textos. Então, pratique. Você só aprende a interpretar interpretando. Você só aprende a ler lendo. Então, fique de olho, fique atento, cuide de todo ementário, mas não se esqueça daqueles temas, daqueles tópicos que mais aparecem. Vou compartilhar com você todas essas informações para que fique visualmente registrado. Então, tudo que eu comentei até agora está aqui. É importante, foi um trabalho de pesquisa que nós fizemos com o intuito exclusivo de te ajudar. Então, reitero aqui o meu pedido. Não está inscrito no canal? Se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, compartilhe esse conteúdo para que ele alcance um grupo maior, um número maior de pessoas. Nós estamos trabalhando com informação, porque isso é muito importante e, com certeza, vai te ajudar a ir nessa caminhada bacana, que é o processo de preparação para um concurso público. Eu fico por aqui, deixo um beijo grande a cada um que está aí acompanhando as mídias sociais do Aprova Concursos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!